Música Nessa semana nós lemos a paraxá Vayetze. Nessa semana o Yaakov, ele está saindo da casa dele. A verdade não está só saindo, ele está fugindo do irmão dele, o Eissav. O Eissav quer matar o Yaakov, ainda naquele assunto da Abraha, da primogenitura. E ele está indo para a casa do tio dele, o Lavan, esperar o Eissav se acalmar um pouco. Ele já vai aproveitar também para procurar uma esposa para ele poder se casar. E no caminho que ele está indo para a casa do Lavan, ele vai ter uma experiência transcendental incrível. Ele chega num lugar e esse lugar ele começa a ver vários milagres. Por exemplo, ele chega imediatamente, teve um encurtamento aqui do caminho, ele chega num lugar específico. De repente também o sol se põe, de uma hora para outra o sol se pôs. Ele entende que então ele vai dormir, ele junta algumas pedras na cabeça dele. Essas pedras, elas vão se unir durante a noite e quando ele acorda tem uma única pedra. Uau, vários milagres. Que lugar era esse? Era um lugar muito sagrado onde futuramente ia ser construído o nosso Beit HaMikdash, o nosso templo sagrado. E o mais incrível foi a visão profética que o Yaakov, ele teve naquela noite. Ele sonha aquele famoso sonho de uma escada com anjos que estão descendo e subindo. E no topo da escada ele tem uma visão profética de Deus e Deus faz uma grande revelação para ele e promete que vai acompanhar ele, que vai proteger ele. Uau, que visão incrível, que experiência transcendental. Imagina, vamos tentar se colocar no lugar do Yaakov, imagina a gente vai deitar um dia e a gente tem um sonho desse, uma visão dessa, uma profecia tão grande como o Yaakov teve aqui. Como a gente acordar, uau, a gente acordar empolgado, energizado, incrível, a gente vai querer contar para todo mundo. Olha só que revelação espiritual que eu tive. Mas a gente vai ver que a reação do Yaakov não foi exatamente como a gente imaginaria. O Yaakov, ele fala as seguintes palavras, uau, existe Deus nesse lugar e eu não sabia. Então o comentarista da Torá Urashi, ele explica essas palavras do Yaakov, olha, se eu soubesse que tem Deus nesse lugar, quer dizer que esse lugar era tão sagrado, eu nunca teria dormido aqui. Então quer dizer que ele ficou, de certa maneira, chateado, ele ficou preocupado. Mas, Yaakov, por que você está preocupado? Deus quase que forçou você a dormir nesse lugar, ele encurtou o caminho para você chegar mais rápido, ele fez o sol se pôr para você ter que parar lá para dormir. Por que você ficou chateado? E, mais do que isso, se ele não tivesse dormido naquele lugar, ele não teria aquela profecia, aquela visão incrível. Então o que o Yaakov, ele está tão preocupado? Fala o Alter Mislobodka, Zeher Tzadik Livraha, ele explica para a gente que os nossos antepassados, eles chegavam num nível incrível de uma característica chamada Dere Heretz. O que significa Dere Heretz? É a forma que a pessoa se comporta, a pessoa se comportar em relação aos outros, sempre com muita educação, com muito respeito. O Yaakov, o que ele está demonstrando aqui? Um lugar tão sagrado, mesmo que foi uma soneca, não é que ele dormiu muitas horas, ele dormiu uma soneca, um sono muito curto, ele entendeu que isso é um desrespeito. Com um lugar sagrado, não é assim que se comporta com Dere Heretz. Olha que incrível o Yaakov Avino. Ele preferia ter Dere Heretz do que aquela profecia, do que aquela visão. Olha como a gente tem que se cuidar de respeitar as coisas, de realmente fazer o que é correto fazer em qualquer situação, a ponto de mesmo uma visão profética ser secundário aos olhos de Yaakov Avino. mesmo que ele agora, Deus está forçando ele para isso, mas ele está chateado. Eu não tive o Dere Heretz que eu deveria ter. Eu não tive o comportamento que eu deveria ter e ele ficou até mesmo chateado com isso. Quanto a gente tem que aprender na nossa vida a ter esse comportamento com as pessoas. Olha que história incrível que o Rafetz Haim, ele aprendeu com o Rav dele. O Rav Nohum Kaplan Zeher Tzadek Livrachá. Ele vivenciou o Rafetz Haim na casa do Rav Nohum. Certa vez, eles estavam em Hanukkah esperando o momento que o sol vai se pôr para acender a Hanukkiah. Era um momento incrível. O Rav Nohum era extremamente rigoroso com os horários. Então, no primeiro horário que a lei, a Alahá, fala para a gente acender a Hanukkiah, ele acendia a Hanukkiah dele. Mas, naquele dia, aconteceu algo estranho. Chegou um momento do acendimento da Hanukkiah e o Rav Nohum estava sentado, estudando, e ele não se levantou. Então, todo mundo começou a se olhar. Tinha alguns convidados e ele não se mexe. Começa a escurecer, eles já olham pela janela, já tem várias famílias que estão acendendo a sua Hanukkiah, mas o Rav Nohum continua sentado. O que está acontecendo? Alguém tão rigoroso e ele não está acendendo a Hanukkiah e já está escuro lá fora. Já deu para perceber que chegou o horário e passa 10 minutos e 15 minutos e meia hora e nada. de repente, escutam uma batida na porta, entra a Rabanit, a esposa do Rav Nohum. Ela fala, ai querido, desculpa, eu acabei me atrasando. Na hora, ele dá um sorriso, ele levanta e ele acende a Hanukkiah dele, faz aquela brahá com muita alegria, com muita intenção e os alunos sentam lá com ele para cantar, para aproveitar aquele momento espiritual incrível. Depois de algum tempo, um dos alunos, ele ousou fazer a grande pergunta que incomodou todo mundo, o Rav, eu sei que você é tão rigoroso, você sempre acende no horário que o sol está se pondo, a gente sabe com todas as mitzvot, quanto o senhor é rigoroso, por que que hoje você atrasou o acendimento da Hanukkiah? Olha que incrível o que ele respondeu, falou, eu aprendi isso do Talmud. O Talmud ensina para a gente que uma pessoa que ele é muito pobre e ele tem dinheiro ou para comprar velas de Shabbat ou para acender a Hanukkiah, o que que ele deve fazer? Ele deve comprar velas de Shabbat. E qual o motivo trazido pelo Talmud? O Talmud fala que o Shabbat representa Shalom Bait, a paz na família, a paz do marido e a esposa, o que que tem a ver Shalom Bait? Uma casa que é escura, as pessoas tropeçam uma nas outras, ficam chateadas umas com as outras, então as luzes do Shabbat representam o Shalom, a paz entre todas as pessoas da casa. Olha o que que o Rav Nohum falou, se eu tivesse acendido a Hanukkiah sem a minha esposa, é verdade, eu teria cumprido a mitzvah com mais rigorosidade, mas eu teria deixado ela chateada e não é isso que a Torá que é da gente, a Torá que a gente se preocupe com os sentimentos das outras pessoas. Dere Heretz. É isso que a Torá espera. A gente deve ser rigoroso, óbvio, não é para a gente ser menos rigoroso nas outras mitzvot, mas da mesma maneira que você é rigoroso com todas as mitzvot, seja rigoroso com a honra do outro, seja rigoroso de não deixar a pessoa chateada, de não falar de forma feia, de não deixar ninguém ofendido, é dessa maneira que a gente vai conseguir se elevar e fazer exatamente o que Deus quer que a gente faça aqui no mundo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.